Olá, boa noite! E hoje eu trago pra vocês uma receitinha prática, fácil, que é uma delícia e é muito rápido, tá? Hoje nós vamos fazer um arroz Maria Isabel, um arroz que a minha mãe fazia muito pra gente quando a gente era criança, que eu adoro, tá? Bom, é uma iguaria lá do norte, do norte, do nordeste, mas é pra mim uma delícia, eu gosto e vocês vão amar também, tá? É essa maravilha aqui, é uma delícia! Então, vem comigo pro vídeo! Aí eu vou usar esse temperinho aqui, ó, tomate, cebola, pimentão, Eu uso esse tempero italiano aqui, que é uma delícia, aqui, tempero baiono, pimenta e colminho, colorau, esse temperinho aqui, tá? E eu uso uma dedo de moça, uma pimenta dedo de moça, média, tá? Então, e eu uso simplesmente 8 a 10 dentes de alho, porque aqui a gente gosta muito de alho, tá? Mas tudo isso aqui você pode usar da sua preferência, é a gosto, tá? Pessoal, vamos começar agora, ó. Eu tô usando meio quilo de carne seca, você usa da sua preferência, tá? Já dessalguei, aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fritar bem fitinho, tá? Então vamos pra panela. Agora eu vou, pessoal, vou botar o alho, ó. Aqui a gente gosta muito de alho, mas você põe a quantidade que você quiser, tá? Agora vem a dedo de moça. Eu coloco só isso aqui, ó, de tempero baiano. Agora pimenta e colminho, ó. Eu coloco pouquinho, senão o povo vai reclamar da pimenta. Agora eu vou colocar o meu tempero italiano. Aqui eu exagero, eu gosto bem. Vou passar cheezinho de tempero de carne. Lógico que é da sua preferência. Olha que lindo. E cheiroso, gente. Agora eu vou colocar o colorau. O tomate. O pimentão. Olha como é que tá ficando isso. O sal, não sei, eu só coloco o sal por último, tá? Como eu dessalguei a carne, eu não coloco sal agora, tá? Eu só coloco sal se for necessário também. Agora vamos deixar fritar. Vou tampar, tá? Não deixar fritar pra fundir bem os temperos, tá? E já volto. Como vocês podem ver, ó, já tá tudo bem feitinho, tá? E agora nós vamos adicionar o arroz. Gente, eu tô usando uma xícara e meia de arroz, tá? Porque, ó, na quantidade de carne seca que eu usei, E também porque é que são muitos, né? Já vou. Eu costumo lavar o arroz bem antes, Deixar ele voltar a ficar sequinho, ó. Tá? Vou também molhar no final. Agora nós vamos refogar o arroz, tá? Bem refogadinho. Pra você que tá assistindo esse vídeo, Você já deixa o seu like, Se inscreve no canal, E ativa o sininho pra receber todas as notificações, ok? E aqui, nesse caso aqui, Eu não coloco água quente, Eu coloco água fria. Por quê? Porque eu vou precisar que a carne se re-hidrate, Entendeu? Então, quando eu terminar de refogar o arroz, Eu vou acrescentar água fria Até cobrir o arroz e a carne, tá bom? E já tá bem sequinho, ó. Agora nós vamos colocar a água. Eu vou provar. Viu? Tá sem sal. Aí eu vou acrescentar o sal. Bem pouquinho, Pra não ficar salgado. O sal é a gosto, né? Priscil. Agora. Então, agora eu vou tampar. Mais ou menos. Não posso tampar muito. E volto com vocês. Agora eu vou desligar o fogo. Ó. Olha que lindo isso. E está pronto o nosso arroz. Então, pessoal, está pronto o nosso arroz Maria Isabel. Olha isso, mano. Olha que maravilha. A gente se vê agora no próximo vídeo. Beijo. Tchau.